Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Só pra sentar com a xoxota, numa sobra, todo naquela pia Sentar na bigada, inscria Vai travando com a rabita Vai sentando com o fo... Pua, vem Vai travando com a rabita Vai sentando com o fo... Pua, vem Vai travando com a rabita Vai sentando com o fo... Tudo naquela pia Pra sentar na bigada, na bigada, na bigada Só pra sentar com a xoxota, numa sobra, todo naquela pia Sentar na bigada, inscria Vai travando com a rabita Vai sentando com o fo... Pua, vem Vai travando com a rabita Vai sentando com o fo... Pua, vem Pua, vem Pua. Puaam Pua. 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 Pua Fim 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 Fim